Música Estamos de volta para mais um giro. O passeio de hoje é por Leiria, uma cidade que conta uma longa história desde que Dom Afonso Henriques a fundou em 1135. Apanhe um boleia connosco e faça uma viagem por uma das mais belas terras de Portugal. A cidade de Leiria, sede de concelho e capital de distrito, é servida por um importante conjunto de infraestruturas rodoviárias, mas nós optámos por ir pela A8. Leiria encontra-se envolta numa paisagem onde predomina o seu imponente castelo, cuja história inspirou e encantou poetas e artistas, deslumbrando quer pela sua beleza, quer pela paisagem que dali-se a vista. Entre o castelo e o rio Lis, nasceu e cresceu a cidade de Leiria. A sua fundação medieval surge no movimento da reconquista cristã aos muçulmanos, protagonizado pelo primeiro rei português, Dom Afonso Henriques. Leiria é uma cidade que tem muito para oferecer, mas para quem ainda não teve a oportunidade de a conhecer, o que é que nos pode dizer sobre ela? Leiria é uma cidade encantadora do ponto de vista histórico, tem a oportunidade de quem nos visita de conhecer não só aquilo que é o nosso principal bilhete postal, que é o castelo de Leiria, um castelo dos mais bonitos do nosso país, que tem associado a uma história extremamente interessante, que é do ponto de vista defensivo, porque foi durante muitos anos um último reduto daquilo que era a defesa da própria cidade, das pessoas que cá moravam, e depois mais tarde transformou-se naquilo que é um castelo de residência, onde muitos reis passaram por cá. E o rio também tem aqui uma importância muito grande para esta cidade? Sim, o rio acaba por ser uma zona de lazer e de estar muito importante para as pessoas que visitam a Leiria. Também aí o Dondini tem um papel muito importante. Antigamente o rio andava de uma maneira desorganizada, selvagem, e portanto sempre que havia chuvas intensas, a cidade ficava inundada. E o rei Dondini também disciplinou as margens do rio, essas margens que hoje estão melhoradas, também com projetos de investimento que foram feitos recentemente. Não só ao longo do circuito do rio podem observar várias pontes temáticas e que é um dos locais de visita obrigatória também para quem nos visita em Leiria. E que tipo de atividades é que nós podemos encontrar durante todo o ano? A Leiria tem uma agenda cultural bastante preenchida. Nós temos cerca de 600 eventos que acontecem anualmente na nossa cidade. Eventos esses que são promovidos pelas nossas associações culturais que são muito dinâmicas. Mas eu aproveitava para destacar alguns deles, nomeadamente em julho, no final do mês de julho, temos uma recriação histórica no Castelo de Leiria que mobiliza muitas pessoas nesta visita à cidade. Temos também depois, em agosto, um festival de música único no mundo, num castelo também, que é um festival de música gótica. Depois temos uma iniciativa que correu muito bem este ano e queremos repetir para o ano, que é uma mostra de viaturas clássicas. Na nossa região temos muitas pessoas colecionadoras de carros. Portanto, esses são 13 eventos que destaco para visitarem em 2015, porque foram eventos que tiveram e têm tido sucesso nos últimos anos. No Centro Histórico encontramos a Praça Rodrigues Lopo, um espaço de referência para a cidade de Leiria e é também um ponto de encontro. Este foi dos primeiros locais onde a população vinda das muralhas do castelo se instalou para viver junto ao rio. O seu centro histórico tem muito que contar, tanto no que toca aos elementos arquitetónicos, como à própria vivência humana. O que é que mais gosta aqui em Leiria? Olha, o que é que eu mais gosto? Gosto da família que é a cidade de Leiria. Eu conheço toda a gente, eu dou-me bem com toda a gente, eu vou a qualquer lado das pessoas que conhecem-me. Esta cidade tem um nível de vida e uma facilidade de vida enorme. É uma cidade pequena com todos os serviços disponíveis e com facilidade de deslocação enorme, não tem trânsito, não tem, pelo menos que se veja, perigos, criminalidade, esse tipo de coisas, não afeta muito a cidade por isso. Não trocava Leiria por outra cidade? Dificilmente. Como é que descreverias o ambiente da cidade? Eu acho que é um ambiente familiar, pelo menos eu gosto aqui das praças, do ambiente à noite, sinto-me em casa. Ao sairmos da Praça Rodrigues Lobo, encontramos o antigo roceu de Dom Luís, um vasto espaço, hoje em dia, ocupado pela fonte luminosa, que se encontra mesmo atrás de mim, pelo Jardim Luís de Camões, e pela Praça 5 de Outubro. Criado no século XIX, o Jardim Luís de Camões é o maior espaço verde da cidade e é também um espaço de lazer que convida a uma pequena pausa à sombra destas árvores seculares. A Criado no século XIX, o Jardim Luís de Camões, o Jardim Caixa e o Jardim Luís de Camões, e é realmente um espaço verde, o Jardim Luís e o Jardim Luís. A Criado no século XIX, no século XIX Yanx. A Rua Barão de Viamonte é o eixo de todo o Centro Histórico. É também conhecida como a Rua Direita, Iune Assé e o Terreiro dos Nobres. Quando Eça de Queiroz chegou à Leiria em 1870, para assumir o cargo de Administrador do Conselho de Leiria, hospedou-se na casa de Dona Isabel Jordão, no número 13 da Travessa da Tipografia, uma perpendicular da Rua Direita. Aqui escreveu praticamente toda a sua colaboração com Ramalho Ortigão em O Mistério da Estrada de Sintra. E provavelmente os primeiros boços do seu primeiro grande romance, O Crime do Padre Amaro. A sedeleiria é o maior edifício religioso da cidade, tendo sido construída entre 1559 e 1574 e reconstruída após o terremoto de 1755. O Moinho do Papel é um dos pontos obrigatórios na sua visita aqui à Leiria. Venha comigo saber como é que era feito o papel antigamente. O Moinho do Papel é um edifício que data de finais do século XIII. Foi construído num conjunto de uma série de moinhos de cereal na margem esquerda do rio Lix. Depois, em 1411, portanto já a século XV, por ordem de Dom João I, foi então transformado na fábrica do papel. E foi a primeira fábrica do país. E há historiadores que defendem também da Península Ibérica, portanto Portugal e Espanha. Foi uma obra de realização do Cisa Vieira. Acabou por ser um espaço pequeno, mas que está muito associado à nossa história. Foi um dos primeiros moinhos de papel da Península Ibérica e é onde se imprimiu, depois numa tipografia judaica, também aqui que agora não existe, mas que no passado existiu, um dos manuais que permitiu descobrir outros mundos e, portanto, acaba por estar muito associada também aos descobrimentos. Antigamente, o fabrico do papel começava aqui, certo? Nesta sala eram recebidas as roupas, os chamados trapos. Na época de 1411, as pessoas vestiam-se maioritariamente de linha ou de linhaça. Portanto, as roupas eram trazidas, eram cortadas em pedaços miúdos, como os que nós temos aqui. E, de seguida, eram colocados com muita água num engenho semelhante a este engenho de galgas, que funciona com o sistema de roda dentada. E onde era colocado, então, o tecido e a água, depois de moído debaixo das galgas, formava, então, a pasta com que se fazia, então, a folha de papel. Dentro da tina de madeira era colocada, então, mais água. Ficava totalmente diluída. Que ficava, então, totalmente diluída, exatamente. Nós até costumamos demonstrar. E, de seguida, é utilizada, então, é utilizada uma forma, uma rede. Esta forma, então, mergulha dentro da tina. E, depois, com muita paciência, portanto, utilizando o método artesanal... Folha a folha. Folha a folha, exatamente. É produzido, assim, o papel desta forma. Pronto, agora a água. Aqui já está? Já está quase toda escorrida. Aqui temos, então, a folha ainda molhada. Vamos, então, retirar da banqueta. A banqueta é uma mesa que tem o tampo ligeiramente arredondado. É colocada, então, aqui a forma e vou desenformar a minha folha de papel. Baloiçando. Umas três ou quatro vezes e a folha cai direitinha. Perfeita. Perfeitinha. E agora, a secagem? Só falta mesmo secar. Antigamente era utilizado aquele estendal lá de cima. Portanto, o estendal no topo, por duas grandes razões. Primeiro, porque não ocupava o espaço de trabalho cá em baixo. E, por outro lado, que o ar quente sobe e, assim, mais rapidamente o papel secaria. Hoje em dia, nós temos o estendal também e utilizámos-lo. E também temos aqueles estendais pequenos que nos dão, também, um bocadinho mais de conforto. Porque, mais rapidamente, estendemos o papel. Depois de ele ser estendido, cerca de dois, três dias, tendo em conta as condições atmosféricas, fica pronto, então, depois a tirar da banqueta. Para retirar, a folha está seca. É só... Sai muito bom. Esticar ligeiramente o pano. E apontar, então, uma folhinha tradicional de algodão, que é o tecido que nós utilizamos hoje em dia. E aqui não rasga. E não rasga. Pelo menos é mais resistente. E tem a marca d'água. E aí E aí E aí Ainda hoje, o Castelo de Leiria permanece como um símbolo monumental, da história da história da cidade. Guarda no interior das suas imponentes muralhas vestígios das diversas fases da sua ocupação. Dentro do castelo, encontramos posições sobre a história da reconstrução do monumento e outra sobre a região desde a pré-história. Uma visita ao castelo não pode deixar de observar a magnífica vista sobre a cidade de Leiria a partir da Alcáçova, uma das salas mais bonitas do castelo de Leiria. Ainda hoje, o Castelo de Leiria, Despedimos-nos da cidade de Leiria com a Brisa do Lixo, o doce tradicional da cidade, feito à base de amêndoa, açúcar e ovo. O seu aspecto é delícioso. Espero que o sabor seja ainda melhor. Os Comédia Alacar decidiram juntar-se novamente para fazerem um espetáculo sem graça nenhuma. Por isso, não se pode rir nos próximos instantes, se não vai acabar por estragar o título deste espetáculo. Carlos Cunha, César Mourão e Ricardo Pérez são os atores que dão vida aos Comédia Alacar. Há 14 anos no Chapitô decidiram juntar-se para fazer um grupo de improvisação e desde aí nunca mais pararam. E decidimos arriscar este ano com as improvisações novas, arrujadas. Nunca fizemos no teatro do Aré, nem sequer na vida. E a primeira improvisação é? Entrevista! E é a mesma do ano passado. Porquê? O que é que é isto de Comédia de Improviso? Então, é comédia. Comédia, se sabes, não é, Marta? Claro, claro que sim. Passo número 2. De improvisação. Ou seja, o público decide tudo na altura, temas, personagens, locais, o que quiserem. E nós improvisamos em palco as propostas dadas por eles. Mas não existe uma base, digamos assim, algo que vocês já tenham preparado previamente? Uma base propriamente dita não. Nós temos é os jogos e a técnica, porque isto é uma técnica de improviso. Como, por exemplo, ouvir bem o que o outro diz, aceitar as ideias e acrescentar. Se bem que depois nós já trabalhamos há 14 anos juntos, também tem muita graça não fazer essas regras. Desconstruir. Desconstruir e às vezes tirar o tapete debaixo dos pés uns dos outros. Há uma forma certa de partir a carne. O carne tem que se partir, porque não vem da carne. Você tem uma peça inteira de carne, normalmente tem que lutar pendurado, tem aí, sempre, pá, porco, vaca, assim, não. E é carne de vaca? Pego uma vaca, meto a vaca em cima inteira. Atenção. A firma, normalmente, a vaca, tenho uma luva, daquelas das que é para não deixar frutar. E eu pego uma vaca e começa a frutar. Assim, não? Começa a frutar. A chapa, chapa. Qual chapa? Nas três panelas. Não, 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 não. Começa a frutar o funil. Que são, digamos assim, do vosso espetáculo, dizem que vão contar desta vez toda a verdade. Que verdade é essa? É esta, é que nunca tivemos graça nenhuma e as pessoas continuam a vir. A verdade é apenas essa. Só que acaba por ser verdade. Repara, nós não estamos a ter graça nenhuma nesta entrevista. Porquê? Precisamos de outra componente que é o público. Portanto, na verdade, nós não temos graça nenhuma. A não ser quando se junta o ingrediente final, que é o público, e que nos propõe coisas interessantes, e que nós tentamos dar a volta, e com a adrenalina deles, e com o facto de termos de surpreender, que nós depois acabamos por ter, segundo eles, alguma piada. Portanto, a expectativa é fazermos mais Comédia à La Carte, que é o nosso projeto de vida, e é um projeto que não vamos terminar a não ser quando o Carlos morrer, eu costumo dizer isto. Pode um de nós morrer antes, mas é muito pouco provável que aconteça. Mas pode acontecer. Portanto, de outra forma não termina Comédia à La Carte. Depois temos os nossos projetos individuais, que são por caminhos muito diferentes, embora sejam muito iguais, porque é dentro da mesma profissão. Conta-me alguma situação caricata que já tenha acontecido. Pode ser esta última, nós estarmos com o problema de um dos músicos estar atrasado, e nós termos que inventar ali um sistema, que foi chegarmos ali à frente de palco, e começarmos a brincar com a situação, não com essa situação, ou seja, nós nunca demos à morte, que estávamos atrasados, porque um dos músicos estava atrasado, e o senhor, depois da nossa explicação, disse logo, pois, isso é tudo muito bonito, mas era bonito, era começar em horas. E ficou logo ali um mau ambiente que foi resolvido. Ficou marcado para o espetáculo todo. Ficou durante todas as improvisações, havia sempre algum personagem que chegava a 15 minutos atrasado. E o senhor, no final, teve muita piada, ficou descontraído? O senhor, no final, estava tão contente que quis adotar o Ricardo, nós é que não deixámos. Se for uma panela, 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 que eu estava à montanha, e lá, ouvindo a senhora, é diferente, vira-se ao contrário, espetam-se as agulhas na parte da panela. Pera, para o senhor, primeiro, quer dizer, deve tirar as orgulhas de... Não, não, aí é que há uma técnica, você nunca tira peça nenhuma de carne, você pode me dar, sim. A peça fica lá. A peça fica lá, porquê? Fica uma panela. Está bem, está bem, está bem, está bem, está bem. Fica em extensão, para as pessoas verem. Agora, há que manter uma de água com muita calma. O público que vem tem de se sentir parte integrante de um espetáculo. E isso é que é interessante. Não vêm só sentar-se numa cadeira e deixam-me lá ver se as cigares me fazem rir. Não, vêm para nos tramar, para dizer coisas complicadas, para se divertirem, e acaba por ser um espetáculo coletivo, e é bom fazer parte de um espetáculo como o nosso. O Giro está hoje no Museu do Oriente, um espaço que tem como objetivo estreitar os laços entre estas duas culturas. Hoje, vamos saber um pouco mais sobre ele e quais as posições que podemos visitar. Podemos afirmar que este museu, esta fundação, tem um objetivo de aproximar a cultura do Oriente com a nossa cultura? Claro, foi esse o objetivo com o que foi criado há já 26 anos atrás, que foi promover o intercâmbio cultural entre Portugal e o Oriente. Até à abertura do museu, digamos que nós exportávamos, entre aspas, mais a cultura portuguesa, e desde que abriu o museu, somos mais importadores, sempre com aspas, da cultura oriental, porque agora temos finalmente um espaço onde é possível mostrar a arte oriental, mas como vê até aqui nesta exposição, neste caso é arte nacional, não é? Portanto, não somos fixados 100% no Oriente, mas é esse o nosso vetor principal da atividade. Aqui nesta exposição encontramos 22 pinturas a óleo sobre tela, inéditas e recentes. Os cavalos de Manuela Mato podem ser apreciados até ao dia 16 de novembro. Uma exposição inédita, inédita em dois sentidos, inédita porque ainda não foi mostrada em mais local nenhum e, por outro lado, é uma exposição em que o artista revela seres vivos, coisa que nunca tinha acontecido na sua obra. Manuela Mato é um grande nome na arte contemporânea portuguesa e isso diz tudo. Organizada pela Associação Oito Séculos de Língua Portuguesa, em parceria com o Centro Nacional de Cultura e a Fundação Oriente, no âmbito das comemorações dos oito séculos da língua portuguesa, a exposição Esplendor e Engano é uma homenagem à peregrinação de Fernão Mendes Pinto, que este ano celebra 400 anos de publicação. Nesta exposição temos várias obras de arte, feitas por duas artistas plásticas, uma Isa Duarte Ribeiro, joalheira, e por Isa de Oliveira, artista plástica. Não se esqueça de contemplar esta bela exposição até o dia 2 de novembro, Esplendor e Engano, de Isa Duarte e Pureza de Oliveira. Linguagens Decidas é a primeira exposição em todo o mundo, dedicada exclusivamente aos textos e kate e às tradições indonésias de decelagem. O dedicado dos indonésios são decidos, é uma arte da decelagem tradicional, uma arte muito complexa, mas que no final resulta um trabalho esplendoroso de decidos, que são decidos cerimoniais ou para mortalha, ou para acolher uma criança quando nasce, ou para ser usado em cerimónias, quer por mulheres, quer por homens. Até ao final do mês, no mês de outubro, podem ser visitadas três exposições, e até ao final do ano serão mais duas a acrescentar a estas três. Infelizmente chegou a hora de me despedir de si aí em casa. Espero que tenha gostado do nosso giro. Já sabe que voltamos na próxima semana com mais passeios e muitas novidades. Até lá. Música 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 Música